É uma realidade, fique em casa, lave sempre as mãos com sabão ou aplique o álcool em gel. Estou aqui com o Dani Quinda, que é o meu teclista, e aí nas câmeras está o DJ Dani, ele que faz os meus vídeos, ele que sabe fazer bem essas coisas. E estamos em casa, vamos fazer um like para vocês, das minhas três músicas, de facto, e todos vocês, espero que gostem, muito obrigado. Pode começar aí, né? Ah, ok. Também é brincar, né? Cara em casa é bom, né? Muito bom, muito bom. Então vamos ficar em casa. Vamos relaxar, não é? Vamos relaxar. Dua Langa, Dua Langa, Dua Langa, Dua Langa, eu acho que é o mais recente vídeo, né? Então vamos, vamos, vamos tocar já a Dua Langa. Vamos a isso. Claro. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. Mãndipa tzangarazi, uosa mala, upanda dama Nga kareya mama, amunyadila, uosa dama Nga kareya zanga, amanena kutu, siwa chibana Abo mgozi ndiku nena kutu, asati sana Ngadi ni maloto mbuye nisanzuke Chikwa mgejatu mbuye mjisuke Mwe haya, mtano wami, mbote ni wami Malibu fana nawe, rosi duwala Oh, tali wami, oh, tali wami Malibu fana nawe, rosi duwala Nga kutiga mtawe ya itali, kusanga mwari Sigo mwule, onda mupeza, muzigo la itali Mbeza jipasua, timeme chanti mawa Nga kama ndiyangulamana yo Mbeyo kutima kumi O mangari ni maloto mbuye nisatuke Chikondi jatu mbuye mujisunde Muaya, o taliwa Mali duwataan Muaya, o taliwa Mali dufunas Muaya, o taliwa Essa então foi a primeira música que nós dedicamos a todos vocês que estão em casa A acompanhar este live E vamos tocar mais uma, né? Ah, sim Ok, a sua escolha, a sua escolha